Salve, salve, galera! Tô aqui hoje com o Gabriel Neves, AK Cosmic Wolf. O Gabriel é um dos nossos alunos do Top Produtor e hoje ele me mandou uma mensagem que eu imediatamente resolvi falar com ele. Falei, vamos falar ao vivo, vamos gravar uma entrevista, porque esse é o tipo de mensagem que eu fico muito feliz de receber. E a mensagem era, terminei meu live. E isso me deixou bastante feliz e impressionado, porque o Gabriel é um cara que começou a produzir faz um ano exatamente. E agora, um ano depois, ele me manda uma mensagem que terminou o próprio live. Mas não só terminou o próprio live, várias coisas estão acontecendo, e a gente vai falar sobre elas aqui. Antes disso, então, Gabriel, se apresenta aí pra galera, fala do seu projeto, como você começou. Salve, salve, galera! Tudo certo? O nome do meu projeto é Cosmic Wolf. Eu comecei tem um ano, né? Um ano de produção, como o Eduardo falou. E um belo dia eu tava no Facebook, mexendo lá, e eu sempre tive a vontade, assim, de produzir, né? Sempre tinha vontade, mas não tinha aquela força de vontade de fazer, né? Aquela preguiça e tal. Mas eu falei, cara, esse é um sonho, é uma coisa que eu quero, então eu vou atrás disso, né? Aí eu vi lá a publicação do Eduardo, vi os vídeos e falei, porra, velho, isso aqui é foda, cursão, né? Aí eu cliquei, abri o curso, comprei o curso. Top produtor. Isso, top produtor. Eu não lembro qual que era. Deve ter sido uma das últimas atualizações. Isso, exatamente, as últimas atualizações. 3.0. Isso. E bem na época, era em fevereiro, e eu tinha pegado, trabalhava ainda e peguei a férias do serviço, né? Aí comecei a produção. Comecei a estudar bastante, 12 horas por dia, assim, tipo, estudando insanamente mesmo. Falei, não, é isso que eu vou colocar na minha cabeça, eu vou produzir, eu vou fazer uma açãozera e vai rolar. E uma coisa, assim, que me chamou bastante atenção, assim, que mudou muito a minha mente, é aquele módulo de mindset. Eu tenho certeza, se não tivesse o módulo do mindset, eu não teria, tipo, continuado. Porque, assim, quando a gente tá produzindo, a gente, na verdade, qualquer coisa na vida, mas produção, que é algo artístico, uma criação, a gente luta contra a gente mesmo, a gente tem que criar coisas, né? A gente luta contra a nossa própria mente, pra sempre estar querendo fazer algo melhor, sempre melhorar a criação, entrar no flow. Então, e aquele módulo foi primordial, assim. E aí, hoje, um ano depois, tá com 10 tracks concluídas. Isso. E algumas collabs. Isso, várias collabs aí, fechei com um pessoal grande, e, pô, colaboração com o pessoal, todo mundo tá se ajudando. E terminei 10 tracks, tenho, acho que, 4 ou 5 collabs que tá na finaleira, assim, terminando já. E é isso, o livezão tá pronto. Antes de você produzir, você já era DJ? Já tava inserido no mercado de alguma forma? Ou não? Como que é? Isso, eu era DJ set. Na verdade, assim, eu estava tentando ser DJ set, na verdade. Estava tentando entrar no mercado. Só que não tava rolando, assim, sabe? Enfrentou resistência como DJ. Isso, isso. Bastante mesmo. Difícil uma abertura. Foi. Foi bem difícil. Isso na cena que você tá aí em Manaus, né? Não, é Mato Grosso. Mato Grosso, desculpa. Isso. Mato Grosso. Qual que é o nome da cidade? Sinop. Sinop. Sinop, Mato Grosso, interior. Sinop, interior do Mato Grosso. Mas é interior, mas tem uma cena aí. Você falou que é bem legal, underground. Sim, é uma cena underground e tá crescendo, assim. É uma coisa que tá crescendo cada dia mais. Tá pegando proporções, assim, legal, sabe? A gente tá falando de Psytrance, né? Isso, Psytrance. Eu produzo o Flam Groove, né? Festas de Psytrance. Quando você começou a tocar, qual que era o seu sonho mais elementar, assim? Por que que você queria, quando você começou a produzir, por que que você queria? Qual que era a sua primeira meta, assim, quando você começou a produzir? Tocar as pessoas com a minha música. Ver o pessoal curtindo o som, assim, uma criação minha, assim, sabe? Esse é o desejo que muita gente tem, né? De começar a produzir pra emocionar as pessoas e tudo mais. Mas você me falou que tinha uma festa que você queria tocar, que era o seu grande sonho, tocar nessa festa. Quando você começou a produzir, você tinha como meta. Exatamente. Quando eu comecei a produzir, eu já fui em outras edições. A festa se chama Lacazan. E, assim, eu ia nas edições e ficava, tipo, maravilhado. Foi, no entanto, que eu peguei paixão mesmo pelo Psytrance e tudo mais. Porque eu ia nas edições da Lacazan e, tipo, via os artistas tocando e tal. E falei, caramba, cara, que da hora. E aí eu tava começando os cursos e tudo mais. Eu falei, não, um dia eu vou tocar aí. E esse dia chegou. Esse ano eu vou me apresentar, apresentar o meu live na Lacazan. Dora. E é uma festa pra quantas pessoas, essa? Cara, é em média de 5 mil pessoas, pra mais. É, tem bastante gente. E a sua primeira apresentação foi há um tempinho atrás, não foi? Você me falou? Foi, foi. Aham. Eu toquei no... Você fechou a primeira festa, como foi? Isso, eu fechei a festa com o pessoal, vieram falar comigo, né? E eu apresentei meio live lá. Foi já... Ah, meio live. Isso. Meio live, eu apresentei lá. Meio live do dia 7. E, assim, tava... O pessoal tava meio que indo embora já, tudo mais. E aí eu comecei a apresentar o meu live, assim. Aí tocar e... E a galera começou a voltar, assim, pra ouvir o som, né? Começou a dançar e tal. E tava meio que morto já, assim, o rolê. E quando eu vi aquilo lá, eu falei, caramba, cara. Tipo, criação minha, uma coisa que eu fiz. Transpondo isso pras pessoas, é sensacional. Que irado. E depois dessa festa, já pintou o convite dessa outra maior, pra 5 pessoas. Isso, isso, exatamente. Essa, tô fechando mais outras. Aí, dia 13 agora, eu vou viajar pra Rondonópolis. Que fica, acho que, em média, uns 600 quilômetros daqui. Tá espanhinho já. Aí eu vou tocar lá. Você foi convidado pra uma agência também. Então, eu entrei numa agência, a Body Bookings, aqui da região. E eles entraram em contato comigo, porque eu fiz... Eles que acharam. Isso, exatamente. Porque eu fiz um lançamento pela gravadora, inclusive eu tô na gravadora também, Conexão Records. E eu fiz um lançamento de um som por lá. E... E aí começou a repercutir esse som. A pessoa começou a ouvir e me mandar mensagem. Aí um dia no Insta vieram falar comigo. Se eu... Me pedi no meu WhatsApp, né? Eu passei, conversei com o dono da agência, a gente fechou. E agora eu tô na agência. Estão me agenciando. E já rolou a primeira festa pela gente. Isso, isso. Inclusive, vai rolar a primeira festa agora, dia 13. Cara, bom, um ano de produção. Cara, é muito... Isso é muito massa ver. O potencial que as pessoas têm hoje em dia com acesso à informação, como o mercado tá aquecido. Como é diferente de uma década atrás, quando tudo era mais fechado, tudo era mais restrito, tudo era mais difícil. Hoje em dia, existe um mar de possibilidades pra ser explorado, né? A gente só precisa estar com o nosso material pronto. A gente só precisa estar com a nossa música pra mostrar. O mercado tá implorando pelas nossas músicas. A gente precisa estar com o nosso live pronto pra apresentar pro mercado. Por isso que eu gosto de tanto celebrar esse momento de ruptura, que é terminar o seu primeiro live. A gente chama de live, mas é aquele set autoral de uma hora. De uma hora e meia. Esse é o momento de ruptura mais importante que existe na carreira de um produtor. É o primeiro live. É a primeira... É a primeira oportunidade que você tem de se lançar para o mundo. Começar a apresentar suas próprias músicas nos eventos. Seja estouro ou não, são as suas músicas que estão ali. Funcionando ou não, foi você que produziu. Então, este é um momento que merece muito ser celebrado. Então, Gabriel, parabéns pelo projeto aí, por tudo que você tá conquistando. E me fala do seu setup aí. O que você usa pra produzir hoje em dia? Olha, hoje eu tô com um par de KRK Rocket RP5, um par de monitores 5 polegadas, uma Complete Audio 2 da Native Instruments, a placa de áudio. Isso. Tô com um controlador MIDI 49 teclas. Eu quis comprar ele grandão porque eu vou começar a fazer aula de piano e tudo mais. Mas, é isso. Coisa simples, nada de muito estrondoso. E isso tá sendo o suficiente pra tirar um som já com uma cara muito profissional. Então, não é estúdio, não é recurso que faz o som ficar bom. É a experiência do produtor. Quem sabe produzir, produz em setups bem podreira e consegue fazer um somzão profissional. Então, não é desculpa pra ninguém não ter recursos, embora o seu setupzinho aí esteja suficiente, plenamente suficiente aí pra fazer uma somzinha. E aí você tem o seu cantinho aí, é no seu quarto? É, isso, é no meu quarto. Eu fiz o home studiozinho aqui e aí agora eu vou começar a tratar a acústica, né? Tem a caminha de um lado, do outro lado o laboratório. Exatamente. Um recado aí pra quem tá começando a produzir, tá enfrentando as dificuldades que todo mundo enfrenta. O que você diria pra essa galera que tá começando a produzir aí? Tem o sonho de terminar o próprio live e apresentar nas festas também. O que você diria pra essa galera? Olha, é aquela coisa assim que eu creio que muitos falam, né? Mas eu acho que é o que mais vale, assim, que valeu pra mim, que é não desistir, sabe? Você lutar por aquilo, se é o que você quer mesmo, luta que você vai conseguir e quebrar as barreiras, assim, né? Fazer as coisas que você gosta, né? Se você quer produzir, então produz e estuda muito, estuda, cara. Ler livro, compra os cursos do Juliato, porque se não comprar os cursos do Juliato... Mas comprem os cursos, façam os cursos, estudar e não desistir, que vai rolar. Irado. Muito bom. Cara, valeu pela gentileza aí, pela entrevista inesperada de última hora e sem programar. Tamo junto. Tamo junto. Sucesso aí na sua caminhada e a gente vai se falando. Valeu, Juliato. Quero te ver nos palcos aí muitas vezes ainda. A gente vai dividir, dividir esteja ainda. Vamos, vamos, vamos. Tá falado, tá anotado e em breve teremos fotos aí pra comprovar. Tamo junto. Sucesso aí, tamo junto. Com a praga.